Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é vedada a pactuação da cláusula Delcredere nos contratos de distribuição por aproximação ou agência. De acordo com o processo, uma empresa ajuizou a ação invocando a cláusula Delcredere prevista no contrato para que outra sociedade empresária fosse condenada a pagar produtos que vendeu, já que os cheques dados pelos compradores não tinham fundos. A cláusula Delcredere impõe ao colaborador a responsabilidade pela solvência da pessoa com quem contratar em nome do fornecedor, tornando-o solidariamente responsável. No caso, após a empresa ajuizar a ação, o juízo de primeiro grau negou o pedido de ressarcimento dos cheques devolvidos, por entender que o contrato era típico, sendo vedada a inclusão da cláusula. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo também reconheceu a atipicidade do contrato, que considerou ser de distribuição por aproximação e negou o provimento à apelação. A OSTJ, autora da ação, sustentou que o contrato seria atípico e, por isso, não se submeteria à disciplina do contrato de agência nem à do contrato de distribuição por aproximação. Alegou também que, ainda que se considere o contrato como de agência ou de distribuição, o Código Civil prevê a pactuação da cláusula Delcredere. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que rever a decisão de segundo grau exigiria o resame dos termos do contrato, o que é impedido pelas súmulas 5 e 7 do STJ. A quarta turma seguiu o entendimento do relator e, ao negar provimento ao recurso, considerou ainda que a legislação veda a inclusão de cláusula que torne o fornecedor responsável solidário pela solvência no contrato de representação comercial.